Quanto tempo falta Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua Banda cheia do verde Quanto tempo falta eu não sei dizer Só sei que falta pouco para amanhecer Me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Que tem amor sincero e não de falsidade Que não precise pagar pra mim de falsidade Que não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua 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 Que eu não sou tua